Reavivados por Sua Palavra O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia Apresentação, Pastor Valdeci Júnior Muito bem, muito bem, estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na Palavra de Deus nesse projeto de fazermos isso todos os dias, né? Ontem eu comecei um método de estudo aqui para ensinar para o amigo ouvinte uma maneira de ler a Bíblia que pode assim tornar a leitura mais proveitosa, não foi? Quando você faz um exercício de leitura em três partes, meu irmão e aí você consegue entender melhor a sequência, esboçar melhor e se você perdeu essa explicação ontem, não tem problema não porque eu vou explicar para você aqui agora você faz assim, você pega uma caneta, um pedaço de papel para anotar até na Bíblia em branco mesmo, pode anotar no seu celular você se prepara para anotar e abre a Bíblia no Salmo 26 e primeiro você escreve uma frase ou um parágrafo que resuma todo o Salmo lido depois você escreve uma frase ou um parágrafo do que você aprendeu com o Salmo e por fim você diz, ou melhor, você escreve, né porque é que essa leitura foi importante para a sua vida por exemplo, aqui na minha perspectiva, o meu resumo é que o Salmo 26 ele é o justo apelando, ou seja, uma pessoa íntegra, no caso Davi mas pode representar também qualquer outra pessoa que é acusada injustamente está suplicando, mas que no final deixa clara a sua fé em Deus esse é o resumo agora, o que eu aprendo com esse Salmo é que nós podemos nos achegar a Deus e clamar a Ele por justiça deixando os problemas nas mãos dEle para então podermos seguir confiantes como adoradores, tá certo? e a importância que essa leitura do Salmo 26 teve para a minha vida é que isso pode me dar, assim, forças para eu enfrentar os problemas que eu terei hoje concorda? então agora é a sua vez escreva você também o resumo e a lição e a importância do Salmo 26 e compartilhe, ok? você ouviu, reavivados por sua palavra com o pastor Valdeci Júnior